Olá, os deputados Leandro Bela e doutora Viviane prestigiaram no auditório do Complexo de Comunicação da Assembleia o lançamento do Instituto Jornalista Luiz Pedro, voltado a estudo e difusão de políticas públicas. Participaram do evento diversas autoridades. Nascido no Ceará, Luiz Pedro chegou ao Maranhão na década de 1970. Foi jornalista e professor do curso de comunicação da UFMA, atuou em vários veículos de imprensa. Aqui na TV Assembleia conduziu o programa Mesa Redonda. Na carreira política, foi deputada estadual por dois mandatos e faleceu em 2021, deixando um grande legado. E durante a sessão plenária, o deputado Carlos Lula destacou os investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A iniciativa do governo federal vai investir cerca de R$ 1,7 trilhão em nove diferentes áreas. O Maranhão receberá adequações da BR-135 e 316, de Miranda do Norte até a Cidade Timur. A duplicação da BR-010, trecho de Imperatriz até a Cailândia, além de moradias do Minha Casa Minha Vida e a universalização do abastecimento de água em Barreirinhas, São Luís e Imperatriz. Estas e outras notícias você acompanha em nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto. Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais.